Respeito à diferença Vivemos em um mundo que tem um monte de gente diferente Sendo assim, cada um tem um jeito de falar, de vestir e de se comportar O negro é diferente do branco, o cadeirante é diferente do que anda O nordestino é diferente do carioca, o evangélico é diferente do católico O amiguinho é diferente da amiguinha Então, como é possível viver em um mundo assim? Ah, já sei! Existem umas palavrinhas mágicas que irão nos ajudar Respeito ao próximo Um mundo igual seria tão chatinho, é mais divertido viver em um mundo coloridinho